Aplausos 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 O inimigo está com a zona de patrulha Aplausos 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 O que é isso? Zona de partura, dominar! Zona de partura, dominar! Zona de partura! Zona de partura, dominar! Zona de partura, dominar! Zona de partura, dominar! As opiniões escrituram do ar, eles pisam por do céu. Vem a armazenar, dominar! Desculpamos, sofrer reconhecimento! Zona de partura, dominar! A zona de patrulha é dominada. Eles têm a zona de patrulha. Não adianta nos conter. Não adianta nos conter. Bombardeio aliado chegando. Não adianta nos conter. Não adianta nos conter. Conhecimento, barreira. A porta de patrulha ajuda a carregar de pronto. Parece que você morreu. Rouba o planador aliado a caminho. Não adianta nos conter. Não adianta nos conter. Não adianta nos conter. Vou botar o natura, pronto, paixão Onde estão a zona de batulha? De onde guarda-píndulas? Parece que você volteu! Entrega a aérea aliada chegando! Cuidando a batalha! Descanse em paz! Vou, garoto! Uma planadora aliada com a mim! Zona de batulha vazia! Estamos na frente! Se não vejo, não vejo! Ataque de um aliado vindo! Combardei o aliado em frente! No, não! 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 Ah! Uma que estava em um combateca Ainda aí. Tchau, tchau.